Olá pessoal, muito boa tarde. Começa mais um fechamento de mercado num dia movimentado, né? Dia de Lava Jato atrapalhando nossas operações, dia de recompra de ações também atrapalhando as operações, mas um dia, mesmo que pouquinho, né? Um dia positivo para o Ibovespa, então vamos falar um pouco aqui sobre isso que eu acabei de citar. A gente tem o Ibovespa subindo um pouquinho só, né? Mas mesmo assim recuperando um pouco, quase chegando na média móvel de 17, que acaba sendo um ponto de resistência. E um dia que a gente viu uma queda, neste momento, de quase 10% de Mafrig, né? Mafrig que ontem era o gráfico mais bonito da bolsa, né? Então ela rompeu um topo anterior aqui. Eu tinha sugerido compra no estudo de domingo e hoje, de manhã, pouco antes da abertura, saiu aí nos canais de notícias a informação de que a Polícia Federal estava fazendo uma visita, vamos dizer assim, à sede da Mafrig em Belo Horizonte, buscando provas para mais uma fase da Operação Lava Jato. Eles deram até um nome que eu não me lembro agora, mas um nome engraçado, né? E aí o engraçado também é que a teoria de Dow falava que o preço desconta tudo, né? Ou seja, tudo está embutido no preço. E ele falava, exceto atos de Deus, né? E eu falo que exceto atos de Deus e operações da Polícia Federal, né? Então, infelizmente, Mafrig desceu e estopou. Nossa operação, o stop era R$ 6,59. Ela abriu, quase pegou o stop, voltou, parecia que ia zerar, que ia ficar tudo bem. Foi lá perto dos R$ 7,00, R$ 6,97 e tudo mais. Mas depois acabou perdendo força, força, enfim, fecha bem abaixo, inclusive, do nosso stop aí, fechando perto dos R$ 6,40, né? Por outro lado, e da mesma forma ontem, a gente foi muito beneficiado com as notícias porque estávamos comprados em São Martinho e que foi o ativo aí, um dos primeiros na compra que a gente teve na semana e o ativo tinha subido bastante por conta da alta da gasolina. Hoje, a EZTC anunciou aí recompra de ações, então, a operação que estava dando quase 3% de lucro está dando agora quase 4% de prejuízo, justamente por conta dessa notícia de recompra. Muita gente me perguntou por que que isso é positivo. Na verdade, no médio e longo prazo, não muda nada em relação à qualidade da empresa. A empresa continua a mesma, a empresa que atua num setor que tem dificuldade. Mas, por outro, a empresa está falando para o mercado, olha, eu acho que as ações da minha empresa estão tão baratas que, inclusive, eu vou recomprar as minhas ações. Então, num curtíssimo prazo, geralmente no dia seguinte ou na semana seguinte em que sai a notícia de recompra de ações, você tem uma valorização do papel, tá? Até porque se imagina que vem um fluxo muito grande por conta dessa compra de ações, só que esse fluxo, no caso de EZTC, vai vir em 18 meses. Então, vai ficar muito diluído. É natural que, em algum momento, isso, todo mundo se esqueça disso e ela volte para a tendência natural ou para a tendência que tem no momento que é a tendência de baixo. Como a gente trabalha no curtíssimo prazo, não vai adiantar se semana que vem ela voltar a cair, né? Tem que voltar a cair essa semana ainda, que é quando que a gente está fazendo a nossa operação e torcer também para ela não superar o nosso stop, porque aí a gente sai da operação ainda essa semana, ainda hoje. Perfeito? Bom, vamos falar um pouco mais de mercado. A gente teve aí alguns setores performando muito bem, setores ligados a petróleo e também ao setor de combustíveis, na verdade, né? Então, o Samartin performando bem e outras ações do setor também. Os bancos, até a hora que eu saí da mesa, e hoje o dia que foi com muita volatilidade, mas também estavam rompendo o topo, tirando a BBS, que estava um pouco mais fraca, né? Em compensação, a Vale muito forte hoje, né? Olha só o gráfico da Vale, como mostra isso, né? Ela vem de uma forte queda acumulada na semana, mas hoje teve uma subida bem bonita, né? Parte do que caiu na semana já está recuperando, né? Ainda tem bastante o que recuperar, mas boa parte ela já conseguiu recuperar, ou seja, tendo um dia bem bonito, deixando aí um fundo mais alto que o fundo anterior por enquanto, né? Ainda não tem cara de reversão, Macedo? Justamente porque ela tem aí que se provar ainda em tempos gráficos menores, como por exemplo no gráfico de 60 minutos, né? Se a gente colocar aqui o gráfico de 60 minutos, a gente percebe que essa subida da Vale é só uma correção desse gráfico. Olha lá, tá vendo? Então o gráfico de 60 minutos continua com tendência de baixa e subiu aqui só para corrigir. Então, se a gente tiver a partir de agora, deixa eu até colocar uma ferramenta aqui para fazer um desenho nesse gráfico com vocês, né? Se a gente tiver a partir de agora algo assim, né? Aí sim a gente pode pensar em comprar Vale no rompimento desse pivôzinho, tá? Mas por enquanto está muito cedo, né? Precisamos de um pouco mais de tempo para pensar nessa compra, tá ok? Eu ia sair no 6,90, perdi o stop e fiquei, perfeito. Pessoal, fique à vontade para fazer mais perguntas aí. Aliás, se tiver alguma coisa para liberar, fique à vontade aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que travou aqui, pelo menos não está atualizando. Vamos lá. Opa, agora sim. Agora tem um monte de perguntas aí. Beleza. Então deixa eu vir aqui. Bife 3 para compra. Bife 3 para compra. Pois é, a gente tinha falado de ou comprar uma Frig, né? Que compra ontem, hoje o stop. Ou Bife 3, né? Melhor seria se a gente tivesse escolhido Bife 3, né? Então era no rompimento de 12,32, já deu a compra, né? Então, cripa. Se você comprou, está de parabéns. Está indo, tá? Se não comprou ainda, já ficou um pouco tarde, né? Então é torcer para que hoje, no fechamento, ela consiga cair um pouquinho para ver se você pega mais próximo desses 13,32 aí. Muito bonito. Aliás, o setor muito bonito, né? Se não fosse por conta do que aconteceu, uma Frig também estaria em mais um bom dia de alta aí, assim como está todo o setor. Aliás, assim como está a Bife, né? Mas a Bife, que não tem nada a ver com o que aconteceu, está indo muito bem. Tá ok? Vamos lá. BBDC 4, ela tem, estou, ela, tanto no curto, quanto no médio prazo, quanto no longo prazo, a BBDC, ela tem a mesma coisa, tendência de baixa. Ela só fica menos feia no gráfico mensal, mas ainda assim, está feia, né? Porque rompeu linha de tendência e tudo mais. Então, por enquanto, não tem perspectiva de melhor aí para o papel, tá? É claro que depois de uma queda muito forte, fez novo fundo, acaba passando por uma correção. É natural que venha nessa região de médias móveis. Pode ser isso que vai acontecer nos próximos dias, mas chega que acaba perdendo força para voltar para testar o fundo, né? Então, só dá para falar em alguma coisa interessante para o papel se, quando vier testar o fundo, deixar um fundo mais alto que o anterior. Então, por enquanto, não tem essa possibilidade, ou pelo menos eu não enxergo essa possibilidade. Maria, em relação a Sula 11, Sula 11 está ficando quase igual eu gosto, né? Eu sempre falo desse pivô do gráfico de 60. Olha só, Sula 11 no gráfico de 60 fez topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo que o anterior. Aí fez topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo que o anterior. E aqui está vivendo uma consolidação, mas pelo menos ela já não consegue romper o fundo, tá ok? Então, se não consegue romper o fundo, já é um bom sinal. Agora é só esperar romper o topo, tá ok? Então, veja só, a Sula 11, acima desse, se ela conseguir subir e superar esse ponto, vai estar muito bonita no gráfico de 60. A gente pode, portanto, pensar em comprar a compra nesse rompimento de pivô, perfeito? O que traria o gráfico diário aí para cima novamente, quem sabe aí para romper o topo e ir-se embora, tá? A BEV está mais fácil, né? Até porque é uma das que eu indiquei para a semana e que eu quero muito comprar. Talvez não para essa semana, já está acabando, só tem mais um dia, né? Mas no rompimento de R$20,00, quando ela vai finalmente se livrar dessa consolidação. Então, seria uma compra no rompimento de R$20,00, com stop abaixo de R$18,70, e com um alvo lá em R$23,90, perfeito? Comprei 100% do meu capital em opções, sou maluco? Eu te diria que não, mas... Eu não sei, mas você pode até ganhar dinheiro nessa operação, né? Mas quando você faz apostas como essa, a mesma coisa de você jogar, pegar todo o teu dinheiro, colocar numa roleta, e se der vermelho, você dobra o capital, e se der preto, você, por exemplo, perde todo o teu capital. Se você faz isso uma única vez, pode até ser que você dê sorte, né? Você tem 50% de chance, menos um, de dar a cor que você escolheu na roleta, ou vale subir, a opção subir também, e você ganhar, às vezes até dobrar o capital, tá certo? Mas se você continuar apostando, certamente vai chegar o momento que você vai perder todo o dinheiro. Isso eu não tenho sombra de dúvidas, né? Eu já conheci, Macedo, muita gente que fez apostas como essa, tá? E a história, a história no final nunca é interessante, tá? É interessante pra gente contar, né? Mas pra quem faz esse tipo de aposta, nunca é interessante, tá? Bom, a SUSB 5, a gente deu compra nela hoje também, né? Ela rompeu o ponto que a gente conversou com vocês aqui, que é os R$19,50. Tá caminhando. Ela ainda tem aqui alguma sombra intermediária que serve como resistência, ou seja, tem resistência aí, a Patrick, até R$19,78. Mas eu espero que ela amanheça já acima disso e continue subindo bastante, tá? Tá muito bonito, então, SUSB 5. Use em Minas, cai mais? Isso nunca dá pra saber. Por isso eu sempre, quando eu olho pro ativo pra tentar achar se... Quando alguém me faz essa pergunta pra tentar achar a tendência, né? Se a tendência é de baixa, eu vou falar, olha, acho que cai mais porque a tendência é de baixa. Ou seja, se a tendência é de alta, eu vou falar, olha, acho que sobe mais porque a tendência é de alta, né? No caso de USB em Minas, tá até difícil, né? Porque a USB em Minas, ela fez um novo fundo aqui, né? Aí subiu, fez um novo topo. Isso não é padrão nem de tendência de alta ou nem de tendência de baixa. Então é muito difícil de falar se USB em Minas vai vir pra cá furar o fundo ou se vai repicar a partir de algum momento e voltar a subir, tá? Eu posso te dizer o seguinte, cara, que eu não aposto em venda no setor, tá? Não agora, né? Que já caiu muito, né? Eu tô desde lá de cima falando, olha, se subir eu quero comprar. Se cair eu não vou vender, não. Eu não acho bom. Até errei, né? Podia ter vendido. Ela já caiu aí do ponto que ela deu venda até agora. Aí mais de 25%, né? Poderia ter ganho dinheiro se tivesse acreditado na venda. Mas não acreditei, não é agora que eu vou, depois de cair 20%, que eu vou pensar nisso, né? 25%. Eu posso te dizer que se ela voltar a subir e furar qualquer pivô de gráfico de 60 pra cima, aí sim eu vou achar que ela vai começar a subir, achar que ela não cai mais e, portanto, dá até pra pensar em entrar na operação, tá? Vamos ver outro ativo aqui, Natura. Natura, pessoal, passando por um processo de correção da tendência de baixa. É uma tendência de baixa, por sinal, muito forte, né? Ela vem caindo aqui, desde esse ponto aqui, quase sem parar aí, 44%, né? Então, a queda bem forte, mas por enquanto o Red Hot, só corrigindo essa pernada de baixa, tá ok? Aí, Bradesco indicou aumento em 80%, vale 5%. É, aumento de quê? Do valor da ação? Tomara que Bradesco esteja certo, né? Se o Bradesco estiver certo, a gente vai fazer uma boa operação de compra em vale, né? Mas esses bancos não acertam como a gente imagina, né? E outra coisa, a visão de um banco como esse não é pra amanhã, né? É pros próximos 2, 5, 10 anos, né? Então, não acho que a gente consegue pegar essa informação, que é uma formação baseada em análise de fundamentos, né? E trazer pra gente fazer a operação de swing trade aqui no mercado, tá? Então, são coisas bem conflitantes aí. Eu acho que essa informação é pouco valiosa aí pra gente, tá ok? VEG3 não cai? É, hoje o VEG3 foi o dia de recuperação, se recuperou um pouco da queda dos últimos dias. Mas você tem razão, o troço difícil de cair que é a VEG3, né? De qualquer forma, eu sigo vendido, né? Eu acho que a alta de hoje não interfere na tendência dela. E vamos ver como é que vai fechar amanhã. Amanhã é o dia de sair da operação. Eu quero que ela esteja abaixo de 15, 60, pelo menos pra não perder na semana. E pode ter certeza que fechando desse jeito, a gente vai pensar em venda novamente pra semana que vem. Ainda tem uma possibilidade de onda 3 muito bonita, tá? GGBR4, se passar de 5, 60, pode ser considerado pivô de alta nos 60 minutos? Olha, você precisa, pra ter um pivô de alta, né? Ter um fundo mais alto que o anterior e um topo mais alto que o anterior. Neste caso, o GGBR acabou de fazer um novo fundo aqui, né? Então, não dá pra pensar nisso ainda não, tá? Nem acima de 15, 60. E por enquanto, não dá nem pra saber em que ponto seria, teríamos isso, tá? Aí seria um rompimento de um topo, talvez de 15, de 5 minutos, né? Mas não no gráfico de 60. Neste momento, é até mais fácil traçar essa linha de tendência aqui nela, né? E aí, quem sabe, observar neste rompimento se existe alguma possibilidade de fazer a operação, perfeito? Vamos lá. Boa tarde, André. Por favor, analisar a Elete 3, Elete 3. Eu vou olhar a Elete 3, mas vou fazer uma sugestão, Deus. Até porque a Elete 3 e a Elete 6 é a mesma coisa, a mesma empresa, né? Então, eu vou fazer uma sugestão. Acho que vale muito mais a pena você olhar a Elete 6, tá? A Elete 3 não tem um gráfico tão bonito. Pelo contrário, é um gráfico feio, um gráfico bem perto do fundo, não tem pivô nenhum, né? Mas olha só a Elete 3. Na Elete 3 eu não vejo nenhuma possibilidade, tá? Na Elete 6, sim, né? É um gráfico muito mais bonito, aí tem um ombro cabeça a ombro bem desenhado no gráfico, né? Então, olha o gráfico de 60 minutos, já reverteu tendência. Ou seja, estava fazendo movimentos curtos, mas movimentos sempre descendentes, né? E dessa vez rompeu o topo. Então, qualquer volta e rompimento aqui, por exemplo, de 8,88, 8,90, dá pra gente já pensar numa compra com ela, tá? Aliás, fica realmente muito bonito, tá? André, a tendência de Mafrigui é continuar caindo? Olha, esse tipo de coisa não acontece com muita frequência no mercado. Eu nunca passei por isso, de estar comprado numa empresa. Quer dizer, eu já passei por isso, de estar comprado ou vendido numa empresa e sair algum fato relevante da empresa, né? Mas essa situação de hoje de Mafrigui é uma coisa que eu acho que eu nunca tive posicionado em um momento que aconteceu isso, né? Porque a última coisa que você vai esperar que aconteça numa empresa listada em bolso, uma empresa que tem que ser límpida, transparente, né? Que tenha a empresa, pelo menos, indício de envolvimento com alguma coisa esquisita e tudo mais, né? Então, eu realmente nunca vi o comportamento do preço em situações como essa, né? Mas eu te digo que vai depender muito dos desdobramentos nos próximos dias. Pode-se chegar à conclusão de que a empresa não tem nada a ver com a história e pode-se chegar à conclusão de que a empresa tem sim a ver com a história, né? Se chegar à conclusão de que a empresa não tem nada a ver com a história, é natural que ela volte a subir. Agora, não é só o preço mais, né? O desdobramento de tudo isso é que acaba influenciando na cotação de papel. O que eu, com certeza, sei é que até isso ser esclarecido, provavelmente eu não vou nem analisar mais o papel, né? É claro, já estopou na hora porque você não sabe se pode voltar a subir. Beleza, mas pode cair mais 50%, 60%. Você vai pagar para ver? Não faz sentido, né? Se estiver subindo 20% e você não sabe, ah, não sei direito o que é e tal, beleza, mas você está no lucro, está tudo certo. Agora, você já está no prejuízo, vai deixar correr o risco de ter esse prejuízo aumentado, sei lá quantas vezes, né? Então, com certeza, enquanto isso não for esclarecido, a gente tem que tirar a Mafrigue lá das ações que a gente olha porque o que saiu dela é muito prejudicial para o curto prazo, principalmente, não vale a pena correr esse tipo de risco, tá? Vamos lá, San Martinho ainda em tendência de alta? Sim, né? Hoje subindo um pouco mais, muito bom para a nossa operação, tá? Inclusive, fechando assim, fecha, rompendo esse topo anterior e aí está tudo certo, né? Vamos esperar aí que ela tenha mais um dia bom de alta amanhã, ok? André, dá uma olhada em BBSE3. BBSE3, vamos lá. Ativo e forte tendência de baixa, né? O contrário de San Martinho, né? E hoje passando por um repique. Então, caiu, 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 está na hora, quem sabe, de fazer o que faz aqui, 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 né? De voltar um pouco nas médias para dar chance, Muquifo, da gente vender novamente, tá? Vamos lá. André, se possível falar sobre Team P3, claro, vamos lá. Bom, Team P3 igual a que a gente acabou de ver. BBSE3, né? Está em forte tendência de baixa e, neste momento, o Flint parece estar iniciando uma correção, tá? Deixou aqui um arami de alta, né? Uma mulher grávida de alta. Se voltar aqui nessa região, dá para a gente pensar em venda novamente do ativo, tá ok? Vamos lá. BBAS3. Marcelo, eu acho que até já falei dela, mas é igualzinho BBSE, né? Veio uma perna de baixa bem forte, passando por um pouco de correção, é natural que nessa correção o preço venha até a região de médias móveis. Principalmente na tendência de baixa, quando inicia a correção, não tem muita coisa a fazer. A não ser esperar a vinda nesse ponto para ver se a gente consegue fazer uma próxima venda com ela, tá ok? Vamos lá. ITSA é a mesma coisa de Itaú, né? Está lá beirando o barranco, né? Que é exatamente essa linha de tendência. Opa, deixa eu vir aqui. ITSA4, né? Que é essa linha de tendência de baixa que tem aqui. É o que eu comentei ontem, antes de ontem com vocês. Que para quem gosta de comprar perto de um suporte, era para comprar já aqui no 712, né? Com stop aqui abaixo de 675, 680, tá? Tem uma boa possibilidade de subir um pouquinho aqui, pelo menos, né? Para quem gosta de operar tendência, aí você tem que torcer para isso aqui falhar e romper essa linha aqui, que é a linha do gráfico semanal mais importante que ela tem, né? Uma linha que vem desde lá atrás, que eu chamo região do Deus me livre, desde 2011, porque abaixo disso ela pode vir para uma queda muito grande, tá? Por enquanto se recuperando. Muito bonita, por sinal. Para quem comprou aqui a 712, 715, tem que torcer para vir uma alta mais forte para o papel, tá? Eu, como gosto de tendência, né? Se tiver que fazer uma operação, neste momento eu enxergo uma possibilidade maior de ser uma operação de venda no rompimento de 6,80, tá? É isso que poderia acontecer para a gente iniciar ou pensar em iniciar uma próxima operação com ela, tá? BR Malls é o próximo ativo. Cara, então, hoje o pessoal comentou bastante comigo sobre ela, mas o problema é que eu ainda acho ela longe das médias, né? Porém, se fez a venda, o stop pode ser ou acima de R$10,93 ou eu até gosto mais acima aqui de R$11,20, perfeito? Bom, pessoal, já me avisaram aqui que acabou o tempo, né? Hoje eu nem vi passar o tempo, para falar a verdade. Foi tão rápido, foi gostoso aí, bastante ação interessante para olhar. Perfeito, mais 6 horas, tem equipe trader, eu tenho que parar por aqui. Agradeço a presença de todos, pessoal. E amanhã, às 9 da manhã, a gente está de volta em mais uma abertura de mercado. Tchau, pessoal, até mais. E amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta em mais uma abertura de mercado.